Rapaz, eu estou muito interior paulista, né? Santo André, Novo Horizontino. Não tem nenhum time que levou tão a sério o seu mascote, no caso o Tigre, do que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino acho que surgiu, acho que década de 70, né? Não sei. Em 1999 ele saiu da Federação Paulista por um punhado de problemas, voltou depois. Acho que em 2017 vai disputar aí o Paulistão. Mas enfim, e essas camisas tigradas, elas são muito bacanas, sabe? Elas são assim, objeto de desejo dos colecionadores, mesmo os que não colecionam Bragantino. Por quê? Bragantino não, Novo Horizontino. Porque realmente o grafismo é puxado pro tribal, é puxado pras camisas africanas, sem deixar de ter uma identidade e uma diferenciação muito grande com relação às demais camisas. Vejam vocês essa gola, muito maluca, cheia de símbolo, né? Tudo leva ao tigre, né? Aqui também, tudo é arranhado. E é uma camisa finta, com certeza, da década de 90. Deve ter sido uma das últimas camisas da primeira fase do Novo Horizontino. A camisa é toda pintada naquela padronagem dos anos 90 de várias camisas, né? Esse tecido acrílico brilhante, quando era bonito ser brilhante. E atrás, apesar de ser o número 10, é uma camisa de jogo. O número 10, pintado, né? E pintado com aquela tinta grossa, que a gente só usava no jogo. Não é aquela tinta... Porque esse negócio de fazer silk screen, isso aqui é um silk screen, é uma coisa da indústria gráfica, né? Aplicada ao tecido, à indústria têxtil. E quando você faz essa aplicação na indústria gráfica, numa gráfica, costuma ser mais fino. E o Bragantino, não. O Bragantino do de jogo, não. É bem grosso, eu não sei. A pessoa deixava... Porque eu acho que quem fazia as camisas, às vezes, o número das camisas, quem pintava, não tinha intimidade com o processo. Então, eu não sei se deixava mais tempo do que devia, e aí o pano chupava muita tinta, aí fica grosso, entendeu? Isso aqui, inclusive, vai fazer um calor danado no jogador. Mas, tudo combina nessa camisa. Preto, branco e amarelo. E os detalhes, realmente, é que fazem toda, 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 toda a diferença. Eu adoro camisas do novo horizontino. Adoro. É isso aí. Muito obrigado.